Música Vai até as 11 horas e 59 minutos da noite de hoje o prazo para estudantes aderirem ao fundo de financiamento estudantil o FIES que financia cursos em instituições de ensino superior privadas Até a última terça-feira o Ministério da Educação havia registrado cerca de 250 mil novos contratos Para os estudantes que já tem contrato com o FIES, o Ministério da Educação prorrogou até o dia 29 de maio o prazo para pedidos de renovação Todo o processo tanto de adesão quanto de renovação dos contratos deve ser feito no sistema do FIES na internet Outras dúvidas podem ser tiradas na central de atendimento pelo telefone 0800 616161 De Brasília, João Pedro Neto Outras dúvidas